Eu queria saber, meu amor, o motivo, a razão que eu não sei Por que foi que você me deixou, meu amor, juro, eu não entendi Se eu soubesse, teria marcado todas as vezes que você errou Todas as vezes que você pecou, todas as vezes que eu lhe perdoei Mas dizem que o amor é cego e como um cego foi que eu lhe amei Tirei de dentro do peito meu coração e lhe entreguei Porém você continuou e por um motivo banal nosso amor terminou Tirei de dentro do peito meu coração e lhe entreguei Mas dizem que o amor é cego e como um cego foi que eu lhe amei Tirei de dentro do peito meu coração e lhe entreguei Porém você não acreditou e por um motivo banal o nosso amor terminou Tirei de dentro do peito meu coração e o nosso amor é cego e porque eu queria